38 minutos é o seguinte, o Ministério da Saúde confirmou recentemente a volta do sorotipo 3 do vírus da dengue após mais de 15 anos sem causar epidemias no Brasil. A notícia segue preocupando as autoridades em saúde. Patriota Júnior está de volta. Patriota, esse sorotipo 3 do vírus da dengue, fala um pouquinho pra gente sobre ele, né? O que é que ele representa e quais são os cuidados pra gente lidar com essa joinha? Representa preocupação, viu Renata, de um novo surto, porque esse sorotipo 3 há 15 anos que não aparecia aqui no Brasil. Aqui em Caruaru, aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos em prevalência o sorotipo 1 e também o 2. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Ítalo Ramon, que é gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Caruaru. Ítalo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Aqui ainda não temos casos registrados, né, desse sorotipo 3, né? Isso, bom dia. A gente ainda não tem registros ou confirmação de circulação do sorotipo 3 ainda. Então a gente mantém a lógica ainda dos sorotipos já conhecidos, que é o 1, 2 e o 4. 15 anos sem o sorotipo 3 ser registrado aqui no Brasil, como a população não teve contato, né, durante esse tempo, não gera a imunidade, digamos assim, isso pode gerar algum tipo de preocupação de um futuro surto? Isso, o receio é esse, é o novo surto causado por essa reinserção do gerotipo 3, né? Como há muitos anos nós não temos casos confirmados desse tipo, então a maior parte da população nunca foi exposta a esse tipo da dengue. Então a chance de a gente ter um surto ou um agravamento de casos, ele acaba sendo maior. Ô Ítalo, quais são os cuidados necessários para a gente evitar aí a proliferação do mosquito Aedes aegypti? As recomendações são as que nós já conhecemos, como manter pneus virados, garrafas d'água, evitar acúmulo de água em locais por longos períodos. Se houver necessidade de ter reservatório de água em casa, que eles estejam tampados, lacrados e que principalmente a população receba os agentes de combate a endemias para poder fazer a avaliação da área e colocar o pesticida na água, que hoje infelizmente é a nossa maior dificuldade porque acaba sendo, a gente acaba tendo muitas recusas, né? Para poder adentrar na casa e fazer o tratamento adequado. Perfeito. Quais são os principais sintomas da dengue? Muita gente costuma confundir ali com zika, chikugunha. Quais são os principais sintomas? Bem, é febre, dor no corpo, o indivíduo também pode ter dor nos olhos e manchas pelo corpo. Agora as manchas, elas parecem como pequenas pontinhas vermelhas, esse é o grande diferencial. São pequenas pontinhas vermelhas que se espalham pelo corpo todo, geralmente do tronco em direção aos pés, da cabeça em direção aos pés, mas no início a dengue, ela vai se similar a outras doenças, ela vai se parecer com outras doenças. É com apenas alguns dias após o começo dos sintomas que ela começa a criar essas diferenças. Como estão os casos de dengue aqui atualmente em Caruaru? Aqui em Caruaru a gente está com dois casos confirmados de dengue ainda nesse ano e um caso de chikungunha. A gente ainda tem vários outros casos aguardando análise laboratorial para poder a gente ter a confirmação dos sintomas. Então até o momento a gente tem dois casos de dengue confirmados e um de chikungunha. Esse período do ano, estamos aí próximos do inverno, é mais tranquilo com relação à proliferação do mosquito ou os casos costumam aumentar mais no verão? Atipicamente, essa época do ano, no ano passado a gente teve o nosso maior pico de dengue, porque nós esperamos que os casos aconteçam nos três últimos meses e nos três primeiros meses do ano. Só que aí o ano passado a gente teve uma mudança desse cenário e em maio e junho, que são períodos naturalmente mais frios, a gente teve o surto, um grande número de casos de dengue. Esse ano a gente já disparou vários alertas e vem conversando e dialogando com as equipes, tanto públicas quanto privadas, para que a gente consiga identificar o quanto antes os casos e impedir que a gente tenha uma nova situação igual tivemos no ano passado. Oi, Tilo, agora, em quantos dias de sintomas eu sei que preciso procurar ali uma unidade básica de saúde, uma unidade hospitalar, em quantos dias é interessante já buscar um atendimento? Ó, começou a ter sintomas, já pode procurar um serviço de saúde para poder ser avaliado. Tanto as unidades básicas de saúde quanto as UPAs municipais foram qualificadas e atualizadas para poder atender ao público em relação às arco-viroses. Então pode procurar tanto as UBSs, postinho mais próximo de sua casa, quanto as UPAs. Importante, né, Tilo, reforçar os cuidados porque é uma doença que pode levar, inclusive, até a morte, né? Exato. Infelizmente, a dengue pode levar ao óbito, ela pode levar ao internamento. A gente tem a dengue hemorrágica, então a gente pede muito cuidado e atenção à população. E não só para a população em geral, mas cuidado ainda maior para crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas, porque elas serão um dos principais grupos à necessidade de internamento e de risco de óbito também. Reforçar também para que as pessoas recebam os agentes comunitários de saúde em casa, para colocar lá o pesticida no reservatório, né, para inibir a proliferação do mosquito. Exato. É importantíssimo que a gente consiga entrar nas casas. Infelizmente, a gente está com um alto número de casas fechadas, de domicílios fechados. Seja porque quando nós fomos não havia morador, mas a gente também tem um grande percentual de pessoas que recusam a entrada dos agentes de endemias. E aí isso vira um problema, porque a gente precisa colocar o larvicida na água para conseguir impedir o desenvolvimento da dengue. Perfeito. Obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Ítalo Ramon, que é gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Caruaru. É importante, né, Renata, que as pessoas recebam aí os agentes comunitários de saúde, façam também sua parte para intensificar os cuidados, porque a gente sabe que a dengue é uma doença que pode, né, inclusive, causar a morte. Então, é sempre importante aí reforçar os cuidados. Volto contigo. Perfeito, patriota. Semana passada a gente falou sobre isso aqui, né, explicou direitinho a roupa do agente de saúde, né, com aquela camisa de proteção solar verde, com a logo da prefeitura nas costas, com o crachá devidamente identificado, com a logo da prefeitura nesse crachá, enfim, né, porque às vezes as pessoas ficam receosas, inclusive, tá, se você, ah, Renata, mas não tem como alguém ir lá em casa porque eu trabalho o dia inteiro, então eu saio antes das sete, chego depois das sete da noite em casa. Você pode deixar a chave com o vizinho de confiança ou com alguém da família, você liga para agendar um horário, olha, eu não estou em casa, mas tal hora, minha mãe vai lá na minha casa para abrir, para vocês irem, para colocar, né, esse, é... dar uma olhada e colocar o larvicida, né, que o David e o Sebastião foi nosso, a gente aqui também, já foi de um tudo, o larvicida e também olhar os reservatórios, às vezes colocar os peixinhos também. E a gente lembra sempre, não adianta a gente fazer e o vizinho não fazer. Então, se você está observando alguma coisa, uma caixa d'água aberta, para você não ter problema com o seu vizinho, faz lá a denunciazinha caladinha, ó, tem um negócio estranho aqui no vizinho, para a prefeitura ir lá dar uma olhada também, tá? Faz isso e sigilo, não precisa estar dizendo que denunciou ninguém para não ter um problema aí na vizinhança, tá? 8 horas e 56 minutos, WhatsApp Cidade.